Medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Cozitron, estamos aqui agora terminando o primeiro sistema de suporte à vida, dentro do eu ver o primeiro dato, o primeiro tecido, como normalmente é chamado, que é o raça. Então, uma boa receita para você aumentar a raça é usar coisas que tenham muito maduras, e como a gente falou aqui, madura é a propriedade, o gosto mais afim desse tecido, mais importante para ele, ainda que tenha todos. Uma boa forma de fazer isso é arranjar um leite saudável, se não for leite de vaca, pode ser leite de castanha ou qualquer coisa assim, e ferver ele com algumas ervas tônicas, tipo o tríbulos terrestres, ou então alguma coisa tipo alcaçuz, que vai fazer com que aquilo dali aumente ainda mais os atributos de madura, e no final colocar ou um pouquinho de mel, ou um pouquinho de guia com açúcar mascavo, dependendo da constituição da pessoa, isso daí a gente está falando mais em geral o princípio. E você põe ali um pouquinho de cardamomo, um pouquinho de gengibre, dependendo do seu gosto, canela talvez, e você toma isso de manhã em jejum fervido, todas essas coisas juntas. Se for o caso de você botar alguma fruta seca, tipo tâmara, ou então assim damasco, ou qualquer coisa assim, também vale, você ferve isso tudo junto, mas aí já vai ficando um pouco mais caro, tá? E com isso daí você toma isso de manhã em jejum, e espera uma, duas horas até você sentir fome de novo. Aquilo é uma ótima forma de você aumentar esse tecido, digamos, mais leitoso, né? Um dos refinamentos dele é o leite materno. E no Ayurveda a gente tem o princípio de que tudo que é muito parecido, gera coisa que é parecida dentro do nosso sistema. Então, que tem aquelas propriedades, o aumento daquelas propriedades, daquelas lunas, faz o aumento daquele sistema se verificar. Bom, então a gente conversou sobre o primeiro tecido. Agora, só para a gente, de alguma forma, finalizar isso, quando a gente tem um excesso de raça no nosso sistema, a gente tem ele principalmente dando inchaço, retenção, edema, muita salivação e uma sensação de peso no coração. Quando a gente tem uma falta de raça, a gente tem desidratação, tontura, perda de tecido, assim, ficando mais magro, uma sensação de fatiga e até uma situação de choque. Você entra num estado, por exemplo, se você ficar desidratado, 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 você entra num estado de choque. Então, ainda que existam algumas outras classificações importantes, a gente está fazendo isso de uma maneira mais geral. Ok? Ah, e para o Ayurveda, TPM também é crise de raça. Então, usar algumas ervas tipo aloe vera, no geral, tem uma tendência, desde que seja com alguma coisa tônica, tipo alcaçuz, de dar uma estabilizada no sistema. Como usar isso? Vamos com calma, depois a gente afina isso. Mas é só para contar princípios de que isso é resolvível com ervas, em vez de ficar tomando aquelas bombas. Bom, então o uracta, que é o tecido que a gente chama de sanguíneo, eles são a parte que tem o transporte de oxigênio. E, assim, no Ayurveda, aquilo dali não é exatamente só oxigênio, é um transporte de prana, que isso daqui é quase que idêntico à vida, na parte da vida que é a aeróbica. Então, um dos principais funções, a principal função desse tecido, desse sistema, é diva, que é da entusiasmo. Mas antes da gente chegar lá, a gente tem que falar um pouco sobre o panchamahabuta. Então, o tecido diracta, ele é muito formado por djala, tem muita água ali, muita liquidez, bastante agne também, e um pouquinho de pritivi. Não dá para ver... Eu sei. Não tem importância. Esses dois que dá para ver aqui são mais importantes. Então, ele tem bastante fluidez com o líquido, e o sangue é líquido, galera. Ele é quente, ele tem agne, e ele tem plaquetas, emãs e etc. Mas, fundamentalmente, enquanto que no anterior tinha muito djala, esse daqui tem bastante agne. E, como o outro é fundamental para todos os outros, ele tinha muito presente para todos os outros também, mas, a principal característica que aqui é fundamental é que aqui é quente. Ele tem os atributos de pita, o sangue. Ele é quente, ele é agitado, em um certo sentido. Ainda que ele não seja móvel em si, ele está sempre fazendo ação, está sempre tendo troca de gás e tal. Ele é, em algum grau, penetrante também. Ele tem todas as características que a gente vai ver parecidos com o de pita. Mas, aqui, a gente vai só enunciar algumas como úmido, que ele é aquoso, né? Então, fundamentalmente, tal qual o raça é a base de cafa no nosso sistema, em um certo grau, o uracta é a base de pita no nosso sistema também. E a gente vai ainda falar muito dessas palavras antes da gente começar a falar Ah, mas eu sou o quê? Eu sou o que lá? Não sei o quê. Então, a função dele, mental, ou a função dele, de uma maneira mais sutil, é divana, que é entusiasmo. Então, se você for ver, as pessoas mais avermelhadas, elas são mais entusiasmadas. Elas falam que, normalmente, acaba sendo, na medicina hipocrática, chamadas de coléricas, né? Assim, são muito... Eu fico com isso daqui vermelho e tal. Mas, normalmente, isso é o entusiasmo de, de alguma maneira, querer mostrar para as outras pessoas. Enquanto que o entusiasmo do Vata é o entusiasmo mais, assim, de alegria e ficar meio que pulando e tal, aí, com os cotovelos longe do corpo. O do... Esse divana que a gente está falando é aquele, assim, para a população, meio para o avarote, tá? Então, é... Isso é o que a gente consegue ver na mente das pessoas, de uma maneira, sem muito conversar com ela, o quanto de entusiasmo tem ali. Quanto o entusiasmo está saudável é porque o tecido da pessoa está saudável. O que é entusiasmo saudável? A pessoa acorda de dia e fala assim, pô, legal, vamos para a vida, que a vida merece ser vivida. Ela está animada. Tá? Então, é entusiasmo, ânimo. Tá? Diva é alma. E alma está muito relacionada à palavra ânimo também. Diva não é alma dentro da gente, vamos chamar assim. Bom, é... Ele tem uma coisa que no IOVD se chama aranjá capita, que é uma parte do que o fígado produz também, que é a parte com mais cor do sistema, que dá, que é a bilirrubina e a bilir em um certo grau também, também, e tem uma relação grande com o fígado, tá? Muito desse calor que a gente está falando aqui, está nesse heranjá capita aqui. E o padato dele, o tecido mais refinado desse sistema, o que é a elaboração química, a elaboração energética disso, são as veias e uma parte dos tendões. Então, é por onde, de alguma forma, o seu encircula e irriga de uma forma consistente. Nossa, isso daqui é uma batice total. Eles têm a função de manter o calor no corpo de uma forma... Isso gera... A circulação dele gera aquecimento. Outras estruturas vão manter esse calor, mas quem gera esse calor está muito a partir desse heranjá capita que está ali presente. É o metabolismo nas hemoglobinas e tal. E o mala dele é o pochá capita, que é basicamente o que a gente vai chamar de bilirrubina. Antes a gente chamou aquilo de cafa e muco, agora a gente vai chamar isso daqui basicamente de bilirrubina e pita de uma forma, assim, grosso modo. Tá? Como você vai ver por aí. Isso daí vai ser o condutor. Antes a gente tinha um carro que era o plasma e um condutor que era o cafa. Agora a gente tem um carro que é o sangue e um condutor que é o pita. Então as atividades que acontecem dentro do sistema sanguíneo acontecem quando o pita está atravessando ali e falando, vamos lá, pega essa enzima, acorda, aumenta o metabolismo agora e tal. Então essa energia de comando é a energia pita. Ainda que a energia basal, a matéria basal, esteja sempre presente ali. E as condições de que a gente vê isso em estado de harmonia no nosso sistema, sararacta, é felicidade, brilho. Essa parte do brilho é importante. O lustro, que é do cafa, é uma coisa assim mais suave. O brilho, ele aparece mesmo quando não tem tanto luz. É uma diferença sutil, mas a galera da fotografia consegue ver o que tem brilho, o que tem contraste e tal. Brilho, inteligência, discernimento, assim, perspicaz. Inteligência. E longevidade. Isso é uma coisa interessante, que para o Ayurveda, quanto mais você é animado na sua vida, mais você vive. A vida é só uma questão de ânimo, em certo sentido. Então, em desordem, isso daqui gera calor, sangramento, hipertensão, vermelhidão, mas quando está de alguma forma em falta, antes aquilo era em excesso. quando está em falta, ela é muito anemia, o sangue fica devagar, a pele fica quebradiça, tem uma necessidade de comer coisas mais com ferro. Então, isso daí são algumas coisas que a gente, de alguma maneira, vê se tem excesso de sangue ou falta de sangue. Daqui a pouco a gente vai ver como é a relação disso com o sistema circulatório. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Shão de... Tchau, tchau.